Com glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, mais uma live da Fé ao Meio Dia, onde a cada dia nós estamos aqui com a palavra poderosa para o teu coração. Mas para você ouvir Jesus falar com você, você precisa parar. Parar o que, missionário? Parar tudo o que você estiver fazendo, para você ouvir a palavra do Senhor que vai falar com a tua vida. Porque na correria do dia a dia, irmãos, você sabia, vou dizer uma coisa para vocês, você sabia que muitas pessoas, Deus permite ir para o deserto, porque na correria do dia a dia não para para ouvir a voz dEle? Ele está falando, filho, não é por aí não, filho, vai por aqui, filho, é ali, olha o jeito que Jesus está falando, olha, você vai tomar esse rumo, mas na correria você não consegue ouvir, aí tu vai para o rumo errado. Aí muitas vezes Deus vai levar para o deserto, porque no deserto você para, no deserto você tem tempo, você já parou para perceber isso, irmãos? Quando tudo está muito bem, você quase não tem tempo para Deus. Mas quando você começa a passar pelo vale, quando você começa a passar pelo deserto, você começa a parar mais para ouvir Deus, você ora mais, você busca mais, porque na correria você não consegue ouvir nada. Você está entendendo o que Jesus está falando contigo nesta manhã? E Ele muitas das vezes leva, porque você precisa ouvir o que Ele tem para te dizer. Então para você ouvir esta palavra de todos os dias e ter a resposta que você precisa, você precisa parar tudo o que estiver fazendo, sentar, colocar o celular em pézinho ali e já ir ouvindo o que o Senhor está falando para que você possa entender. Já entra dando o seu like, seu glória a Deus, porque com certeza essa palavra é para você nesta manhã. Início de tarde, metade da manhã e metade da tarde. É virada do dia ali, né? Onde vai sair do horário da parte da manhã para a parte da tarde. Quantas coisas deram errado e quantas coisas deram boas. Eu tenho uma palavra para você. Aqui no livro de São Mateus, deixa eu pôr aqui para ficar melhor. No livro de São Mateus, capítulo 14. Olha o que diz o versículo 28. Presta atenção aqui, São Mateus 14, 28. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, me faças andar contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem. O que me chamou atenção nesse capítulo aqui de São Mateus 14, foi simplesmente, irmãos, esta palavra de Jesus. Vem. Você está entendendo? Vem. A Bíblia vai dizer que os discípulos estavam passando, atravessando o lago de Genezaré. Atravessaram uma grande tempestade, irmãos. Não foi uma tempestadezinha, não. Foi uma grande tempestade. E a palavra de Deus vai dizer que o terror, o medo, dominou os discípulos. Eles estavam em alta madrugada, irmãos. Numa alta madrugada e alto mar. Dentro de um barquinho. Pensa, irmãos. E a tempestade, o vendaval comendo solto. Né, irmãos? E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele veio andando sobre as águas. Nesse meio tempo que os discípulos estavam desesperados. Ele veio andando, caminhando sobre as águas. E quando os discípulos, naquele desespero todo, olhou para o mar e viu aquela pessoa de branco caminhando sobre as águas. O medo, aí que o medo dominou mesmo. Começaram a gritar que era um fantasma. Olha o fantasma. É um fantasma. Entraram em desespero, irmãos. Aí que entraram em desespero. Foi quando Jesus disse. Tem de bom ânimo. Sou eu não tem mais. Ali eles reconheceram a voz de Jesus. E o medo foi embora. Pedro, ele olhou e disse para Jesus. Jesus, se és tu mesmo, me faças ir ter contigo sobre as águas. A resposta de Jesus foi. Vem. Vem. Essa palavra me chamou muita atenção. Quantas vezes na nossa caminhada, diante de uma situação, a gente teme. A gente teme. Agora eu fico pensando em alto mar. Uma grande tempestade. Um vento forte. Será que se Jesus chamasse você para sair do barco, você sairia? Se Jesus olhasse para você e dissesse, vem. Você está entendendo, meu irmão, que muitas das vezes você não recebe aquilo que você tem pedido porque falta fé. Falta fé. Mesmo que Jesus apareça para você e diga, vem, você não vai. Porque o medo não vai deixar você ir. O medo não vai deixar você ter a atitude de fé que você precisa ter. Irmãos, quantas pessoas precisam ter uma atitude de fé no momento do desespero e não conseguem ter? Porque o medo domina. Você já parou para pensar que o medo, ele tem o poder de paralisar tudo na tua vida? Você não consegue prosseguir. Você não consegue crer no milagre. Você não consegue caminhar. Você acaba estacionando a tua vida. Porque o medo falou mais alto. Hoje Jesus está chamando você para sair do barco, minha irmã. Eu não sei que situação você está vivendo. Talvez o medo te dominou. Talvez o medo te deixou em desespero. Mas hoje Jesus está dizendo para você, vem. Chegou o momento de você descer do barco. Chegou o momento de você ter uma vira-volta na tua vida, nessa situação que você está vivendo. Onde o medo te domina e te paralisa. E acaba que você não sai do lugar. Hoje Jesus está chamando você, vem. Sai do barco. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Pedro até saiu do barco. Saiu, começou a caminhar sobre as águas. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente até crê que Deus pode mudar a situação. Mas no momento que nós estamos ali naquela guerra, a primeira sensação que vem é, Deus não vai mudar. Não, não vai mudar essa situação. Não, Deus não vai curar. Ah, eu não acredito que vai ter mudança. Já é anos que eu sofro com isso. E nada mudou na minha vida. Ah, isso aqui não vai ter mudança. Ah, isso aqui não vai melhorar. Sabe, irmãos, hoje Jesus disse para você, vem. Não olhe para a situação. Não olhe para o medo. Não olhe para a tempestade. Não olhe para essa luta que se levantou no teu caminho no dia de hoje. Que até exatamente agora, meio dia, você estava atravessando um vale. Hoje Jesus diz, vem, confia em mim. Irmãos, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Porque basta o médico dizer, não tem jeito. Olha, você está com isso. O desespero já te domina. Você já começa a enfraquecer na tua fé. E como que Deus vai fazer algo se nem você crer no milagre? Se nem você crer, como que Deus vai operar maravilhas? Você está entendendo que tem situações na tua vida que o que está faltando é você descer do barco? É você ir até Jesus. É você crer na palavra dEle que diz, olha, eu vou restaurar o teu casamento. Eu vou libertar o teu filho. Eu vou curar. Eu vou abrir a porta. Eu vou entrar com a cura. Você está entendendo, minha irmã? O que falta é você dizer, Senhor, eu creio e vou descer do meu barco. Eu vou em direção a Ti. Eu quero que você tome posse dessa palavra hoje, minha irmã. Talvez tenha situações que se levantaram no seu caminho no dia de hoje e você está estagnado. Ai, não sei se vou. Não sei se paro. Eu não sei quem que eu procuro. Não sei se procuro Deus. Não sei se procuro médico. Não sei se procuro advogado. Minha irmã, atitude de fé. Desce do barco. Se jogue nos braços de Jesus e diga, quer saber? Eu escolho confiar naquilo que Jesus tem dito para a minha vida. Essa palavra é para te levantar hoje, minha irmã. Porque se essa palavra está vindo ao teu encontro, é porque Deus está falando com você nesta manhã, nesta início de tarde. Deus está falando contigo. Amanhã já foi. Deu errado? Já foi. Não tem mais como fazer. Mas daqui para lá, minha irmã. Deus te garante vitória. Jesus pode mudar o quadro. A situação pode ser mudada. O telefone pode tocar. A porta pode se abrir. A cura pode chegar. O que você não pode é deixar de crer. É deixar de saber que Jesus está no controle do teu barco. Em nome de Jesus, receba essa palavra de fé. Se Jesus hoje olhasse para você e dissesse, vem, você iria? Você deixaria todo o medo para trás e pularia nos braços de Jesus? Ou você continuaria dizendo, ai, será que eu vou? Receba essa palavra para a tua vida. É momento de você pensar. Talvez você não tenha tido uma mudança de vida. Não é porque o erro está no pastor, porque o erro está na missionária, porque o erro está no fulano. Não. O erro está em você. Que não teve a sua atitude de fé. Que foi ver. Se Jesus diz, vem, vá. Confia. Se joga. Receba essa palavra para a tua vida hoje, tá bom? Se joga. Em nome de Jesus. Quando você se entregar por completo e dizer, Senhor, eu vou. Eu vou descer do barco. Eu vou acreditar. Eu vou confiar. Eu vou colocar minha fé em ação. Aí, minha irmã, tu vai ver Jesus agindo de uma maneira sobrenatural em situações da sua vida que você achava que nunca seria mudada. Mas ele muda, porque ele tem poder. Só espera a tua atitude. Vem. Pai, estamos diante da tua presença. O dia, amanhã, amanhã já foi. A metade do dia já foi. O que tinha que dar errado para trás já deu, não tem mais como dar. Mas a partir desta palavra, essa pessoa vai ter uma atitude de fé. Se preciso for descer do barco, como o Senhor chamou Pedro, ela vai descer deste barco. Ela vai se lançar nos teus braços. Ela vai aprender a confiar em ti diante desta situação que ela está vivendo. Já entra com a tua providência, mudando o quadro na vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Vai colocando as tuas mãos. Vai restaurando a fé. Vai renovando a fé desta pessoa. Na autoridade do nome de Jesus. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Vai de você descer do barco. A atitude de fé, ela vai partir de você. Receba esta palavra para a tua vida, em nome de Jesus. Hoje Jesus te convida. Vem. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor. Não sai sem dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Convido você a continuar presenteando aqui no canal da Live da Fé. Para você estar ajudando esta obra. Deus abençoe ricamente.